Fala galera, aqui quem fala é o Poxons para mais um vídeo antecipado da Season 9 graças a EA e o programa Game Changers, muito obrigado mais uma vez por estar deixando eu criar esse conteúdo antecipado para trazer para o meu público. Gente, vamos lá então, passe de batalha dessa temporada, beleza? O vídeo de hoje é sobre isso. Vamos ver primeiro aqui o passe premium, a parte de baixo, depois a gente volta vendo a parte de cima que tem umas coisas interessantes também, não vi tudo, mas vi que tem uma skinzinha ali da Valky bem legal. Enfim, gente, comprando o passe premium já ganha isso aqui tudo, essa é Spitfire. Achei mais ou menos. Claro que quando a gente está falando de passe de batalha bom ou ruim, é tudo muito pessoal, muito de gosto, né? Então não existe ruim nem bom de fato para todos, e sim para uma pessoa, para uns pode ser ruim e para outros pode ser muito bom. Então, essa é do Octane. A skin, ela é azul, né? Mas mudou bastante, mudou bastante. Mirage, ó, você está com uma, né? A maquiagem aí, irmão. As skins por ser azul, estão até legais. Eu nunca achei nada de mais skin azul, então, para mim, whatever. XP up aqui, né? Caixinha, moeda. Good job me, do Pathfinder, rola spray. Caixinha dourada. XP up. Recolor. Aqui um quip da Valky. Mais um rola spray. Born to fly. Nascido para voar. Show de bola. Gostei. Da Valky. Tem aqui o bannerzinho. Nossa, que moldura linda, hein? Que moldura linda. Eu gostei. Gostei muito. Gostei muito. Eu acho que vou até botar minha câmera do outro lado, porque aqui dá para ver a moldura com o caustic, né? Espera aí. Tamo aí. Vocês podem ver agora a moldura com o caustic, sem a minha câmera atrapalhando. Mano, legal o banner, hein? Vamos ver o resto. XP up. Recolor. Outro banner. Esse é o banner do Cramunhão. Está aí com ele ali. Agora eu vou abrir aqui. Minha câmera atrapalha. Não, não está tranquilo. Dá para ver. Bonito. Do caustic é bem mais bonito. Porque a cor, aquele verde ali, ficou bonito, né? Mais uma voice line. Aqui um bannerzinho. Papel de parede, né? Da Ash aqui controlando o modo arena, que está sensacional. Tiveram vários vídeos aí, gente. Então, mano, se inscreve no canal. Vai rolar muito vídeo. Essa temporada está insana. Não se esquece. Se inscreve no canal. Ative as notificações, que vale a pena. Tá? Mais um rolo spray. A promessa. Minha câmera ficou um pouco em cima, mas dá para ver, né? Dá para ver ali também. Tem esse internal build escrito ali. Claro que é a sessão antecipada, para ninguém ficar vazando conteúdo, né? Mas não atrapalha, não. XP up. Outro recolor. Mais uma voice line. E aqui uma skin lendária. Da Rampart. Que não parece tão lendário assim, não, né? Bonito o lobinho aqui. Mas, por uma skin lendária, não mudou tanto. Não deu aquele impacto, tá ligado? Achei ok. Achei ok só. Mais um recolor. Tem aqui o amuleto. Bonitinho. Lanterna. Aquela lanterna japonesa, chinesa? Não sei. É asiático. Eu falo asiático porque eu não sei de onde que é. A gente não sabe, não é bom a gente afirmar nada. Nossa, esse aqui é lindo, hein? Nossa, esse wallpaper é magnífico. Olha só. A Valk. A Valk é uma lenda absurda, né? Rolou o vídeo aí. Vou deixar para vocês o vídeo em cima aí no cardzinho, para vocês assistirem também, caso vocês não assistiram. Esse banner do Octane, gostei muito, hein? Dá uma dinâmica, né? Parece que ele está rápido ali. As coisas... Um 3D legal, né? Olha ele ali. Show de bola. Lembrando que essa conta não é minha, é conta da EA, né? Por isso que não tem aí as coisas que eu tenho na minha conta oficial, conta principal. Nossa, muito lindo esse banner também, velho, da Rupert. Uma raposinha aqui. Os banners estão muito... Os banners ultimamente, eu acho que dos últimos... Nessas últimas 3 seasons, estão muito caprichados, velho. Muito caprichados. XP Up, Voice Line. Aqui temos uma caixa que garante um item épico. Recaller. Recaller nunca perco tanto tempo. Tem aqui a moldura da Bangalore. Da Bangalore? Esse aqui não está mais para o gibão, não? Não que não seja... Que seja feio. Até bonita. Mas eu não sabia que a Bangalore tinha esse lado oriental, não. É mesmo? Interessante. Caixinha. Metal de criação. XP Up. Mais um wallpaper. Do novo local. Se não me engano é Icarus. Né? Acho que é Icarus, sim. Chama. Icarus, né? Em português. A nave que trouxe todo esse... Essas plantas malignas. Pra Olympus. Nossa, que amuleto da hora, velho. Mano, na real, é a coisa mais da hora que até agora do passe pra mim. Na real. Amiguinho. Mano, adorei esse amuleto. Muito da hora. É um amigo, hein, amigo? A skin da Rache. Sussurro demoníaco. Ó. Eu achei... Eu achei... Não achei sensacional, não. Mas é bonita. É que o cabelo... Eu acho que é o cabelo branco que não me deixou... Achar sensacional mesmo. Mas bem diferente, né? Uma máscara meio de lado ali. Da hora, hein? Da hora. Esse skin é legal. Melhor que a da Rampart. É a melhor da Rache? Não, mas... Tá lá no topozinho lá. Achei show. Voice line e aqui os emotes de lançamento. Ó aqui TN. TN agora vai pro quinto emote? Acho que é, né? Ah, mais ou menos. Tem melhores. Nadando ali. Tipo uma pranchinha na onda. Faz sentido. Legal. Ó. Essa skin. A gente vai voltar. A gente vai voltar daqui a pouco. Ali em cima no passe grátis. Onde você ganha sem fazer nada. Sem fazer nada não. Sem pagar nada, né? Você tem que fazer. Tem que subir. Wallpaper. Aqui da história, né? Da Valk. Que tem no canal também. Tem muitos vídeos aí no canal pra vocês. Se você chegou agora, tem muito vídeo pra vocês. Sério mesmo. Não esquece de se inscrever se você é novo aqui. Muito bonito esse wallpaper. Voiceline, caixinha, banner. O bannerzinho da Bloodhound. Bonitinho. Temos aqui o Arthur. Show. Uma floresta à noite. Ó, umas corujinhas aqui. Legal. XPup. Voiceline. Banner do Mirage. Um banner bonito. Não é mais bonito, eu achei. Mas é ok. Bem utilizável pra dar aquela diferenciada. Mais uma skin recolor. Mais uma música. Que que é isso? Amuleto de arma, velho. Ritmo do Blisky, velho. Mano, o Blisky é um cara durão, velho. O cara tá sendo um ovo aqui, cara. Que isso, mano. Beleza. Metal de criação. Caixinha. XPup. Recolor. Voiceline. E mais um emoji que é do Caustic agora. Perdendo o equilíbrio. Ó, esse aqui é legal, hein? Achei legal, mano. Ó. Não, legal. Esse aqui é legal. Achei bacana, achei bacana. Um banner da Rage. Nossa. Aí, ó. Combina com a skin, ó. Tem uma máscara ONI ali. Nossa, esse aqui é legal, hein? Gostei, mano. Gostei. Bem 3D também. Isso aqui deu um chão absurdo, velho. Show de bola. Mais um wallpaper. Aquela quando criança. Wallpaper. Eu amo wallpaper. Esse aqui é o menos legal daqui, mas ainda é legal. Recolor. Mais um banner da Valky. Tem o titã dela ali, ó. Muito legal também. Show de bola. Também não é dos melhores. Já vi banner melhor aqui no passe, mas é legal também. Eu sou muito sincero, viu, gente? Sou muito sincero mesmo. Eu tô aqui, a respawn me dá acesso... A EA me dá acesso antecipado pra eu testar e falar o que eu acho pra vocês, então. Tem aqui, rola spray. Nothing I can't hack. Do Crypto. Esse banner é legal. Já mandou um sushizinho ali, ó. Inclusive, saudades, hein? Robô bentô. Show de bola do Pet. Gostei. Achei legal. Ah, mano. Os amuletos são os melhores, velho. De todos os passos de batalha. Olha só, gente duplo. Mano, que fofinho, velho. Mano, amei isso aqui. Um amiguinho isso aqui. E aqui, voice line. Temos aqui um emoji de lançamento se achando da Valky. Legal. Saiu fogão ali. Show. Bacana. 93. Aqui, metade de criação. Moeda. Caixinha. Caixinha roxa. Flatline épica. Não sou fã de skin épica. Aqui tá apenas interessante. Show. E a arma do nível 100, 110, é a Devotion. Essa é a Devotion. Aqui tá ok. A corzinha. A cor é bem Devotion, né? Amarelo e azul. Vamos ver como ela fica ali, ó. Depois que você dá dano com ela. Vamos ver a animação dela. Olha lá. Nossa, bem da hora, hein, mano. Bem da hora. Bem legal. Bem legal. E aqui é a do 110. Que é um recolor. Hum, dourada com roxo e verde. Cara, combinação de cor que eu nunca imaginava. E ficou legal. Não sei se é mais da hora que a outra. Eu acho que é mais da hora que a outra sim. Mais legal que a outra sim, eu acho. Vamos ver como ela fica depois de dar dano? Ah, ficou bem na frente o cap ali. Vamos esperar sair. Vamos ver se sai a tempo. Saiu. É mais bonito sim. É mais bonito sim. Pô, bem legal a animação. Ah, nossa. Eu achei que ficava aquele bicho ali. Ah, saem uns raios também. Pô, bem legal. E aqui a insígnia. Fica o nível 7. E ela fica daquele jeito ali, ó. Bonita. A da Season 8 eu não gostei muito não. A da Season 9 é legal. Sinceramente, o passe pra mim... Mais ou menos, velho. Mas, como eu falei, é de gosto. A Devotion pra mim, eu não vou usar. Então, não é uma arma que eu falo... Nossa, eu preciso ficar sem despegar. Vou pegar. Claro, porque eu jogo. Mas, não é uma arma que, né... Me apetece tanto assim. Vamos continuar vendo. As skins, que normalmente são duas lendárias... A skin da Raid é legalzinha. A skin da Rupert não achei tão legal. Então, passe mediano, sinceramente. Passe mediano. E sabe por quê mediano? Porque não tem emotes. Uma das melhores edições da Season 9 foram os emotes. Por que não tem emotes aqui? Tinha que tem emotes, o respawn. Traz emotes pra nós. Ah, wallpaper aqui. Wallpaper... Eu gosto muito de wallpaper. Eu acho que foi uma adição legal pro Battle Pass. Recolor, recolor. Moedinha grátis. Opa, wallpaper aqui. Ah, o Blisk aqui. Ela saindo. Show de bola. Taxinha. Recolor. Aqui, ó. Essa skin é legal, mano. É uma skin do passe de batalha grátis. Bonitinha, eu gostei. É azul a skin. Essa aqui é legal, mano. Eu gostei. Por ser uma skin rara, eu gostei. E aqui tem... Ó, do Rock Tane, mano. Pô, legal, velho. Rastreador. É que tem de todos, na verdade, né? É, não é o Rock Tane que fica. Eu achei que era o da temporada mesmo, como sempre. Acabei confundindo. Outro wallpaper. Legal. Esse aqui é do... O trailer de lançamento. Tá o Rampart tirando com a Sheila no Rock Tane. O Rock Tane no Steam. E aqui, todos os rastreadores, né? Recolor. Tem um desenho ali. E aqui, o último wallpaper. Na verdade, o primeiro, né? Porque a gente voltou agora. E é isso, gente. É isso. O passe de batalha, sendo mais ou menos pra mim, não quer dizer que é mais ou menos pra todo mundo. Essa é a minha opinião. Não sei se você... Você pode ter gostado muito. Se você curte muito Devolution. Curtiu a skin da Rampart e da Rache. Pode ser um passe legal pra você. Pode ser um passe muito ruim pra outros. É assim que funciona. Eu dei a minha opinião. Essa é a minha opinião sincera, como eu sempre dou. Coloca nos comentários o que vocês acharam. Deixa o seu like. E é isso, gente. Muito obrigado. Se inscreve no canal, não tá inscrito ainda. Tem muitos vídeos aí que eu vou deixar do lado pra vocês. Assistam o que vocês quiserem. Tem muita coisa e muita coisa pra rolar ainda, beleza? Muito obrigado. Valeu, então. E falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.